Olá, bom início de noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do Cidadania. Há 17 anos, a história do Brasil foi manchada de sangue. O massacre de agricultores do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, em Eldorado dos Carajás, no Pará, deixou 19 mortos e inúmeras pessoas feridas. O Movimento Abril Vermelho tem o objetivo de resgatar essa história para que massacres como aquele não aconteçam mais. Passados esses anos, qual a situação dos trabalhadores rurais sem terra nos dias de hoje? Esse é o assunto do Cidadania. Estamos recebendo o professor de Sociologia da Unicinos e doutor em Sociologia pela USP, Aloysio Ruchensky, e também aqui com a gente, um dos coordenadores do Movimento Sem Terra, aqui no Rio Grande do Sul, Diego Vedovato. E você que está nos assistindo pode participar do programa pelo telefone 3230 1530. Envia sua pergunta, sua sugestão e contribua aqui com o nosso bate-papo. Primeiro, quero agradecer a presença de vocês muito. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, Aloysio. Prazer estar aqui no programa. Diego, tu nasceste no Movimento do Sem Terra, né? A gente estava conversando agora há pouco. Como é que foi crescer no movimento? Olha, eu, como tu falaste, né? Eu nasci no assentamento 16 de março, na antiga Fazenda Noni, que fica localizada no município de Pontão, hoje, né? No norte rio-grandense. E foi uma experiência muito bela, né? Meu pai e minha mãe foram acampar no ano de 1985. Lutaram em conjunto com milhares de trabalhadores rurais do Rio Grande do Sul pra conquistar um pedaço de chão. Conquistaram. Eu nasci no ano de 1990 já com a terra conquistada. Estudei na escola do assentamento. O ensino médio fui estudar na cidade porque não tinha no assentamento. Depois fui fazer faculdade. Estou hoje aqui contribuindo com a luta social e com o Movimento Sem Terra ainda. 17 anos depois do massacre dos Carajás, tu, como membro do movimento, como que tu enxergas essa evolução do MST nesses anos? Olha, acredito que desde a sua origem, né, até os 30 anos de existência que o MST comemora, no início do ano que vem, o movimento sofreu diversas alterações e evoluções em bom sentido, né? O 17 de abril de 1996, né, é uma data muito simbólica, não só para o MST, mas para o país inteiro, em virtude do assassinato de 21 companheiros, 19 no dia 17 e dois que faleceram depois no hospital, que simboliza, né, um momento, inclusive, de auge da luta pela terra no Brasil. Acredito que de lá para cá o movimento tenha amadurecido, mantido essa pauta da necessidade da reforma agrária como instrumento de realização de justiça no país, tendo, inclusive, outros desafios que se colocam nesse novo período, né? Professor Aluísio, como é que o senhor vê essa evolução? É, a celebração do, enfim, do martírio da liderada de Carajás, ela merece ser destacada apenas na medida em que ela atesta uma violência sistemática e pelo volume, enfim, de pessoas assassinadas naquele momento. Se tomarmos a história dos 30 anos que vai comemorar no ano que vem, de 100 terras assassinados em função da luta pela terra, nós, com certeza, multiplicaremos esse número de 19 ou de 21 por muitas vezes, né? Embora isso torne, como é muito disperso, ele chama menos atenção. Esse fato chama mais atenção pela... Porque foi concentrado, né, num lugar específico, uma grande movimentação. Mas, efetivamente, são dezenas de assassinatos e que continuam ocorrendo no Brasil afora, ainda hoje, em função da luta pela terra. Às vezes, para quem não acompanha, assim, de modo preciso o noticiário da luta pela terra, não se dá conta de que ainda existem 100 terras, ou seja, pessoas que lutam pela terra em diversos estados do Brasil que continuam sendo assassinados nos dias de hoje, ou seja, em 2010, 2011, 2012, 2013, já correram assassinatos de pessoas em função da luta pela terra. Diego, como é que o movimento lida, né, com essa luta? E tu, pelo menos, falaste agora há pouco que é formado em direito, né, que é advogado também. Como é que a tua visão do direito, na tua visão de uma pessoa que surgiu de um assentamento, né, como é que se faz para lidar com essa violência? Olha, o movimento resiste, né, das formas que construiu ao longo desses anos a essa violência sistemática, como bem falou o professor, que envolve desde as forças armadas do grande latifúndio, que está, que se encontra nas mais variadas regiões do interior do país, como de próprios setores de órgãos do Estado, vindo por muitas vezes de partes de secretarias de segurança, da polícia militar, de setores do judiciário, que cumprem esse papel de violência agrária, né. Um dado interessante disso que o professor estava mencionando, que inclusive o MST gosta de destacar nesse período, é que segundo o levantamento da Comissão Pastoral da Terra, entre 1985 e 2011, houveram 1.637 assassinatos no campo, fruto dessa luta permanente entre os agricultores, pequenos agricultores e o grande latifúndio, né. Então, o MST busca denunciar isso, inclusive recorrendo ao judiciário, para que sejam apuradas essas mortes, essas violências, que os responsáveis sejam, de fato, punidos, como determina a lei, mas pela realidade que a gente vive no Brasil, isso tem se mostrado muito difícil, né. A morosidade desses processos, muitas vezes os verdadeiros responsáveis, que são os mandantes, né, e não os executores, não acabam sendo responsabilizados. Então, o MST resiste a essa luta e entende que a verdadeira superação dela vai se dar com a realização da reforma agrária no país. Professor, essa violência, ela é resultado de uma segurança pública ineficaz ou de preconceito? Ou ainda há outros fatores? Eu diria que ela é um sintoma da luta de classes vigente nesse país, né. A luta de classes no sentido das diferenças, das desigualdades sociais existentes, e que, por sua vez, gera um conjunto de violências, entre estas, do que diz respeito aos assassinatos no campo. Assim como existem assassinatos na cidade, perseguição do capital em relação ao, em face ao trabalho, existe, portanto, uma luta de classes em ação, e essa, que não é a única forma de violência, ela é violência, nós estamos falando da violência física, podemos falar da violência simbólica contra os pobres, que é menos visível ao olho do público, de modo geral, inclusive para os olhos dos jornalistas, mas eu diria que a violência... Mas é uma constante ainda, né. A violência simbólica, ela, por vezes, talvez seja mais cruel, mais contundente, e mais abrangente do que a violência física da qual nós estamos tratando agora. Mas ela, do meu ponto de vista, era resultado da luta de classes, pela... a luta pela apropriação da riqueza, do solo, enfim, de todas as riquezas existentes. Concordas, Diego? Ah, sem dúvida, acredito que isso que o professor destaca é uma realidade, né. A gente poderia pegar milhares de exemplos, né, mas se formos vermos, a gente vê ao menos o espaço que o movimento e que os trabalhadores têm para colocar a sua opinião na mídia, nos grandes meios de comunicação, que hegemonizam uma visão muito contrária à luta pela reforma agrária, de fato, no país, como questões específicas, né. Eu, efetivamente, como sem terra, posso dizer que, poxa, na faculdade você sofre esse tipo de violência, né, olha, ele é uma sem terra e tal, então acredito que... A violência moral é muito grande, é, porque... A violência moral é muito grande, é, porque... Prejudica muito mais também, né. Inclusive porque há, né, a construção, em grande medida, em função dessa grande mídia, de que o sem terra é baderneiro, não é uma pessoa que trabalha, aliás, não é a realidade da grande maioria das famílias assentadas e acampadas no Brasil afora, né. Professor, qual é o principal problema da concentração de terras no Brasil? A gente fala muito que o Brasil é um país gigante, que tem muita terra, mas, e ainda tem o movimento dos trabalhadores sem terra. Há muita concentração, quais as... o que que resulta essa concentração de terras nas mãos de poucas pessoas? É, o principal resultado é a desigualdade e a pobreza vigente do país. Ou seja, o fato da apropriação privada ser concentrada progressivamente, e continua sendo progressivamente concentrada em poucas mãos, é o resultado das desigualdades sociais da pobreza. Ora, somente um processo de desconcentração da propriedade é que vai poder produzir uma luta efetiva contra a pobreza. Então, nesse sentido, também a propriedade da terra hoje ainda continua muito concentrada. E a luta pela reforma agrada é um dos mecanismos para a desconcentração da propriedade e, por sua vez, ampliar a cidadania e diminuir a pobreza. Até porque as pequenas propriedades, na verdade, elas são as responsáveis pela grande parte da alimentação que está na mesa dos brasileiros, não é, Diego? É, sem dúvida. Enfim, existem dados que a gente não vai aprofundá-los aqui nessa conversa, mas é justamente essa uma das principais pautas que está sendo colocada na mobilização que acontece durante essa semana no Brasil inteiro, em especial aqui no Rio Grande do Sul, com os atos que a população pode acompanhar realizados aqui em Porto Alegre, que tem o objetivo de lançar o Plano Camponês como um conjunto de políticas públicas e medidas para o avanço da reforma agrária no país e, especialmente, a construção e o incentivo da produção de alimentos, porque o MST entende que o seu papel, e não só do MST, de toda a via campesina e da agricultura familiar, de um modo geral, para a sociedade contemporânea, de quem, enfim, está assentado produzindo, é a produção de alimentos. A soberania alimentar é um tema tão urgente, tão necessário à sociedade contemporânea e que vem sendo muito pouco debatido nos espaços públicos. Então, inclusive, a jornada de mobilizações que acontece na semana de hoje tem essa função de pressionar os órgãos de Estado e alertar a sociedade brasileira para essa pauta da soberania alimentar e que os trabalhadores camponeses e agricultores familiares têm agido com bastante intensidade. Contribui bastante para a economia do Brasil, não é, professor? Eu gostaria de contestar ao Diego, segundo um ponto de vista, esse discurso de que, a partir da agricultura familiar, da reforma agrária, a questão principal é a produção de alimentos, coisa tal, isso é mais retórico, ainda é uma visão economicista. Eu diria que existem outros mecanismos pelos quais a reforma agrária é relevante mais do que essa retórica. Por exemplo, do ponto de vista social. O que não teria acontecido no Rio Grande do Sul em relação ao desemprego se não tivesse havido, ao longo desses 30 anos, reforma agrária? Ou seja, o volume de desempregados e de abandonados na cidade com certeza seria muito maior. Então, o fato de produzir, através da reforma agrária, empregos, os empregos abaixo custos, do ponto de vista do financiamento público, esse é um grande ganho, um ganho imenso, quase que imensurável. Então, eu acho que essa é uma questão fundamental. Não estou dizendo que não produz volume de alimentos, mas existem outras razões, por exemplo, a razão simbólica, o fato de distribuir um pouco da terra concentrada. Também não deixa de ser uma dimensão econômica, mas o fato dessa forma alimentar as famílias e produzir mais democracia do ponto de vista econômico, ela talvez seja mais relevante do que eu dizer que o MST produz muito alimento para alimentar a cidade. Só uma ponderação em relação a isso, concordando até com o professor, que talvez eu não tenha me expressado da melhor forma, porque essa é uma das pautas colocadas na mobilização, mas de fato existe um conjunto de outras responsabilidades que são muito mais importantes, especificamente em relação a esse ponto, por exemplo. Eu só peço, desculpe ter interrompido vocês, eu peço licença, eu sei que daqui a pouco a gente continua essa nossa conversa, porque hoje aqui no Cidadania a gente sempre fala sobre serviços ao cidadão e Mariana Baile está aqui com a gente. Mariana, tudo bom? Muito boa noite, Carlos, boa noite convidados e você de casa. Hoje eu trago uma dica importante. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, trouxe uma resolução que reduz a quantidade de iodo dentro do sal, nos alimentos que contenham sal, para consumo humano. Essa resolução é muito importante porque realmente a quantidade elevada de iodo nos alimentos favorece algumas doenças, como hipertensão e também doenças autoimunes. Essas doenças causam excesso de fadiga muscular, cansaço, enfim, diversas complicações em função do excesso de sal, portanto, bem importante cuidarmos da nossa alimentação. E a partir de agora, os limites que a Anvisa recomenda é de 0,15 miligramas de sal até 0,45 por quilo, questão de iodo dentro de 1 quilo de sal. Portanto, bem importante e essa resolução está de acordo com o que a OMS e a Organização Mundial da Saúde prevê nesse sentido, né, Carlos? As empresas vão ter que se adaptar, né, Mariana? Tem que se adaptar, é importante. Outra dica também na área da saúde, né? Com certeza. Essa semana iniciou em todo o Brasil a campanha nacional pela vacinação contra a gripe e a gripe A também. Importante que pessoas dentro da área de risco, dos grupos de risco, realizem essa vacina que segue até o dia 26 de abril. Quem está nesse grupo de risco? Crianças de 6 meses a 2 anos de idade, idosos, pessoas acima de 60 anos, povos indígenas, população carcerária, enfim, profissionais da saúde. Essas pessoas devem se vacinar até o dia 26 de abril agora. Mas é importante também que mesmo você que não pertença a esses grupos de risco, você também deve tomar medidas preventivas que vão evitar, né, ou diminuir os riscos do contágio da gripe. Como, por exemplo, lavar as mãos constantemente, diversas vezes ao dia. Não apenas antes de realizar suas alimentações, suas refeições, mas lavar a mão diversas vezes, isso já elimina em grande parte as chances de você ser contaminado pelo vírus da gripe. Também cobrir o rosto ao tossir, ao espirrar, é muito importante. Então, são medidas práticas que diminuem as chances de qualquer pessoa se contaminar estando ou não no grupo de risco, né? Porque apesar de existir a vacina, isso não impede que o vírus se prolifere. E agora, Carlos, esse sábado vai acontecer uma mobilização nacional para que as pessoas possam se vacinar. A vacina já pode ser realizada todos os dias, mas algumas pessoas que trabalham, enfim, podem realizar também a vacina neste sábado, agora dia 20 de abril. Então, portanto, estar trabalhando ou ter outros compromissos, nada é desculpa para não comparecer ao posto de saúde. Ok, Mariana. Muito obrigado pelas dicas. Volto amanhã. Até mais. Até mais. A gente faz agora um breve intervalo e nós já voltamos. O Movimento Abril Vermelho reúne pequenos agricultores que lutam pela reforma agrária e por melhores condições no campo. E esse é o assunto do Cidadania de hoje. Estamos recebendo o professor de Sociologia da Unicinos e doutor em Sociologia pela USP, Aloysio Ruchensky. E também um dos coordenadores do Movimento dos Trabalhadores Rorais Sem Terra aqui no Rio Grande do Sul, Diego Vedovato. E lembrando que você que está nos assistindo pode participar do programa pelo telefone 3230 1530. O que você pensa nos interessa muito. Mas antes da gente continuar a nossa conversa aqui, professor Aloysio e Diego, a gente vai assistir agora uma reportagem feita pelo nosso Departamento de Jornalismo aqui da TVE sobre o Movimento Abril Vermelho. Quem fez a matéria foi a repórter Lysiane Motini. Até o final desta terça-feira, aproximadamente 4 mil agricultores ligados à Via Campesina irão ocupar o pátio da Receita Federal. São famílias inteiras que se mobilizam na ação Abril Vermelho. Uma jornada nacional que tem como objetivo questionar os governos estadual e federal quanto as políticas da reforma agrária. Somos quem, em grande parte, produz a comida que vai para a mesa do brasileiro, só que não temos apoio e valorização. Então nós queremos uma política específica que nos dê uma boa moradia, que nos dê terra, que nos dê educação, uma saúde voltada para o nosso público, que nos dê crédito para nós produzir comida saudável, sem veneno. Essa mesma reivindicação está sendo levada a nível nacional. E a nível nacional também uma das grandes reivindicações é a aquisição imediata de terra, para nós assentar e reassentar as famílias que foram expulsas das suas terras e que podem nos ajudar a produzir comida. Arlete está à frente desta luta há 23 anos. Ela acredita que a mulher camponesa é uma das mais prejudicadas com a falta de apoio governamental. Nós sabemos que tem uma boa linha de investimento para os assentamentos, mas está no papel. Infelizmente, a burocracia é muito grande. Então a gente vem para a luta para que essas coisas sejam agilizadas. Está chegando o inverno novamente e muitos dos nossos assentamentos não têm estrada e as nossas crianças não podem sair para os colégios, sofrendo muito no barro. As mulheres realmente são as que mais sentem, porque são as que estão ali no dia a dia. O primeiro passo é mostrar a boa vontade, é nos chamar para negociar, sentar na mesa com as pessoas que decidem. Então seria a cúpula central do governo federal em Brasília e também aqui o núcleo central do governo do estado, que nos chamasse para nós começar a discutir a pauta. Agora a gente volta a essa discussão. Diego, essa movimentação, além da reforma agrária, esse movimento que reúne a MST via campesina, quais são as outras pautas? É, como a gente estava debatendo antes, acredito que todas as pautas que envolvem a jornada estão dentro do grande campo da reforma agrária. Então, uma das primeiras pautas a ser destacada é a exigência cobrar do governo federal e dos governos estaduais o assentamento das 150 mil famílias que permanecem acampadas no Brasil aqui no Rio Grande do Sul, existem em torno de 350 famílias ainda vivendo em situação de luta permanente, em barracos de lona preta, em condições sociais de muita dificuldade. Então, um primeiro elemento da jornada tem essa característica. A segunda, destacando assim por tópicos, a exigência de políticas públicas para os assentamentos, como foi destacado na matéria, para ter água, ter saneamento, ter escola, ter estrada, ter moradia, que envolvem todos esses conjuntos de políticas sociais necessárias ao desenvolvimento dos assentamentos, linhas de crédito e de incentivo, enfim, fiscal, e de políticas públicas mais gerais para a produção diferenciada de alimentos, como estávamos comentando aqui com o professor, em especial no campo da grande agroecologia, e também pautar, que é uma pauta de todos esses movimentos, de modo especial, inclusive nesse ano, a educação nas áreas de reforma agrária. Então, a jornada tem essa característica de mobilização nacional para a reivindicação de um conjunto de necessidades da população sem terra e dos pequenos agricultores no país inteiro, tendo esses principais eixos como a ponta da lança, digamos assim, da luta da via campesina e desses movimentos. Claro. E é interessante também, ontem aqui no Cidadania, nós fizemos um programa sobre a permanência do jovem e das famílias no campo. Professor Aloysio, muito mais importante do que a terra, é preciso dar condições, né, acesso à educação, à saúde, à cultura para essas pessoas que estão na zona rural também, né? É, eu diria que a reivindicação por estradas, deslocamento para a escola é uma das questões, do ponto de vista cultural, mais relevantes. Além disso, poder proporcionar assistência à saúde. A outra questão que está diretamente vinculada a essa questão é que a pauta progressivamente passou de ser somente econômica para ser uma pauta econômica, política e cultural. Veja daquilo que o Diego falou, quanto desses elementos tem a ver com a dimensão cultural. Por exemplo, para que os assentados possam inovar e multiplicar o tipo de culturas que possuem. Aí sim, os tipos de financiamento são importantes, exatamente para que não fiquem como que presos ou amarrados para um número muito limitado de culturas, sei lá, feijão e arroz e milho, por exemplo, possam diversificar, porque o mercado também é hoje mais diversificado. Então, o fato de poder produzir, do ponto de vista agroecológico, de forma mais sadia, um número maior de alimentos, essa também é uma pauta importante, inclusive do ponto de vista cultural. Porque nós, na cidade, ansiemos por uma alimentação mais sadia e diversificada. Exatamente. Diego, tu cresceste no assentamento, concorda com essa questão? Principalmente do ponto de vista cultural, que o professor fala, que é tão importante hoje em dia. É, acredito que sim. Tem, enfim, essa dimensão cultural, social e política que se dá nessas comunidades é muito interessante. Eu me sinto um sujeito histórico bastante privilegiado por ter podido vivenciar essa experiência que é de crescer num assentamento com uma própria outra filosofia de vida, de entender a sociedade, o mundo, como um espaço de convivência humana em que, enfim, todos devemos nos respeitar e construir. A coletividade também é bastante importante. Então, é isso, né? Onde eu moro, por exemplo, existe uma cooperativa de produção agropecuária em que a terra é toda coletiva, existe uma agroindústria, as máquinas são todas coletivas, existe uma ciranda, que é o espaço para o cuidado das crianças, dos filhos, dos trabalhadores assentados, tem a escola no assentamento, tem o ginásio de esportes, tem um centro cultural com espaço para a internet, enfim... Foi um espaço que acabou evoluindo nesses últimos anos. Isso, essa é uma verdadeira pauta do movimento, né? E sobre o que, inclusive, tu mencionaste da conversa de ontem, né? Sobre a permanência do jovem no campo, acredito que o desenvolvimento desses espaços e dos assentamentos, enquanto territórios populares, né? Com boa qualidade de vida, invariavelmente levam a permanência do jovem no campo, no campo, né? Acredito que... O jovem quer ficar no campo, mas para isso precisa de condições para poder permanecer. Diego, professor Aloysio, o nosso tempo acabou aqui no Cidadania. Muito obrigado pela participação de vocês aqui, foi muito bom. A gente poderia discutir um pouco mais, desmistificar essa questão do Abril Vermelho e dos movimentos dos trabalhadores sem terra. O Cidadania de hoje fica por aqui, mas antes fazemos um convite. Nessa noite, o programa TVR Repórter vai falar sobre como é a vida nos assentamentos da reforma agrária aqui no Rio Grande do Sul. O TVR Repórter começa às 10 da noite. A gente agradece a sua companhia, tenham todos um ótimo final de noite e até amanhã.